Bom dia, galera! São 8h44 da manhã, tô indo fazer meu treino, mas antes vou tomar o meu café da manhã. Vou mostrar um pouco da minha alimentação pra vocês. Vou tomar minha água com o limão. Cadê o limão? Vida, cadê o limão? Oi? Cadê o limão? Acabou! Caralho! Acabou? Acabou! Foda! Vai começar segunda-feira sem limão. Vai começar puto, mas vamos que vamos. Então, aqui tem uma tapioquinha, um ovo mexido. E é isso aí, galera. Tô saindo pra treinar e queria deixar uma mensagem pra vocês. Que o bom de toda segunda-feira é que nos dá a impressão que a vida não continua, mas que ela recomeça. Valeu? E aí, pessoal? Tô indo pro treino aqui agora. Treino de sparring, de MMA, aqui no CT da Nova União. Daqui a pouquinho vou mostrar um pouco do treino e a rapaziada treina comigo. Tamo aqui subindo a escada da academia. pro sparring. Aí, olha o tamanho dessa escada. Olha o que falta. Chegar ali em cima suando, aquecido. Aquecimento pra quê? Só acho que eu tô acostumado. A escada do Santa Mara é muito maior do que essa. Não tem nem graça. Panturrilha do garoto. Panturrilha. Um tiro. Vambora. Mas... Acaba aqui... Começa de novo. Vambora. Aí, galera. Sparring tá rolando aqui. Acabei de fazer um treino aqui com o John. Aí, ó. Bate duro pra caralho. Aí, rapaziada toda. Pantoja. Ó o Pantoja aí, né? Galera. Luan Luiz. Rapaziada toda pronta aqui pra lutar. Aí, ó. Falta só mais uma galerinha aqui. Vai ficar no meio. Depois entra na cava. Fala, mineiro. Dá uma lupa rapaziada aí, meu parceiro. Paulista, né? Mineiro nada. Paulista, interior de São Paulo. É isso aí. Outro guerreiro que tá aqui na correria pra gente. Vem lá do meio a pé, né? Paulista, fala aí. Vem lá do meio a pé. Duas horas e quarenta e cinco minutos andando. Ainda tremei o extra, hein? Na sequência do kickboxing. É, pra quem não sabe, galera. É, a gente tá no Flamengo. O cara vem lá do meio a pé pra economizar na passagem. É chão pra caramba. É muito chão. Pra caralho, né? Muito chão, bro. Muito chão. Mas a força de vontade que manda, né? É isso. Se quer vencer, força de vontade. Fé em Deus. É isso aí, ó. Guerreiro, tá pronto. Tá treinando aí, ó. Pra próxima lupa. Tá pronto. Vem lá do meio a pé, o cara não vai tá pronto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.